O PSR, Política 21 e UDP formam a partir de hoje o Bloco de Esquerda. É muito difícil convencer o Partido Socialista a fazer uma política de esquerda. Acho que tinha 13 anos quando o Bloco de Esquerda foi formado, mas eu não tenho nenhuma memória da criação do Bloco de Esquerda. Mas olha este mar de gente, eu creio que bastante para que Durão Barroso perceba que se quiser arrastar Portugal ao lado de Jorge Puxo para a guerra, está totalmente isolado. Isto foi mesmo no princípio. Mas não é isso aí do Bloco. Só há uma hipótese de despenalizar o aborto. É votar sim. Vá votar. A minha primeira memória de ter contato com alguém do Bloco de Esquerda. Eu tinha 17 anos e estava numa ação da Bama Non-Waves, que foi aquele bar que veio a Portugal para tentar fazer aborto em alto mar. E foi nessa altura que pela primeira vez conheci o Luceno. O Sr. Primeiro-Ministro pôs-se à janela com aquela conversa quem quer casar com a Corochinha, que é rica e bonitinha. Mas o que o Sr. tem a oferecer é naturalmente a política da direita, baixar salários. Eram épicos estes debates épicos com o Sócrates. Os combates do século. Exato. Dia 5 de Outubro, eu cá estarei, para que possamos conversar sobre um governo que possa salvar o país. É, ponto de viragem. Eu acho que estava num jantar de campanha, não sei se é em Évora, e de perceber isso mesmo, que tinha sido um ponto de viragem na campanha e tudo mudou a partir deste desavio, que depois deu a geriglação. Que bem que fala esta senhora. Que era impossível obrigar o PS a desistir do congelamento das pensões e a fazer um acordo em 2015 para afastar Passos Coelho. Diziam que era impossível, mas vencemos todas essas provas. E em cada uma, Portugal ficou um país melhor. A história do Bloco é de fazer os impossíveis. Uma e outra vez nos disseram que era impossível, foi possível e o país ficou sempre melhor. É por isso que queremos, nesta campanha, a partir do dia 10 de Março, fazer o que nunca foi feito. Bom dia. Obrigada, lá. Vamos lá. Um beijo para todos, vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.